Eu tava no forró, tava louco pra dançar Não tinha mulher e saí pra procurar Achei uma louca, eu levei ela pro salão Ela rebolava e ia até cair no chão Eu dancei com ela, fui até raiar o dia Quando a imola é grande, o céu é o santo e desconfia Minha alma é um grosso, pai, povo de Adão Dancei comigo, é isso não Vem, vem, vem não Vai pra lá, Maria, você é João Vem, vem, vem não Vai pra lá, Maria, você é João Vem, vem, vem não Vai pra lá, Maria, você é João Vem, vem, vem não Vai pra lá, Maria, você é João Eu tava no forró, tava louco pra dançar Não tinha mulher e saí pra procurar Achei uma louca, eu levei ela pro salão Ela rebolava e ia até cair no chão Eu dancei com ela, fui até raiar o dia Quando a imola é grande, o céu é o santo e desconfia Minha alma é um grosso, pai, povo de Adão Dancei comigo, é isso não Vem, 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 vem não Vai pra lá, Maria, você é João Nem vem, nem não, vai pra lá Maria você é João Amém